Caso que eu estava achando estranho, estava achando estranho, porque o marido se apresentou na delegacia após matar a mulher e esse ato aconteceu depois de uma festa de aniversário O que aconteceu ao lado da casa onde o casal residia, na casa dos patrões, ou do patrão Que tinha uma lanchonete, ela era a chapeira e ele era do setor de entrega Terminada a festa, por volta das 5 horas da manhã, festassem, festaço, até as 5 horas da manhã, é festa Os dois chegaram em casa e se desentenderam Ele saiu dizendo, fiz uma porcaria E fez mesmo Porque matou a mulher e deixou dois filhos, né? Um dele e outro de outro relacionamento dela Resultado, saiu O mandado de prisão Ele se apresentou na delegacia no dia do crime Ah, não precisa ser 24 horas, não Não precisa ser 24 horas, pode ser no mesmo dia Esse negócio passar, deixar passar 24 horas é balela E esse caso repercutiu na quinta-feira na Assembleia Legislativa Quem foi com o Zé de Louco? As deputadas mulheres, os membros do movimento de proteção à mulher Os deputados da Comissão de Segurança e também da Comissão de Proteção à Mulher É um bafafá Sei que no final de semana saiu o mandado de prisão dele E ele já foi recolhido ao presídio Quem conta para nós é o Rodrigo Cardoso O entregador de lanches, Isaac da Costa, de 32 anos de idade Já está aqui no presídio masculino de Florianópolis O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Foi cumprido ainda na sexta-feira Junto a este entregador de lanches de 32 anos de idade A decisão de prender foi da Justiça catarinense Enquanto o Isaac estava aguardando em liberdade Pelo julgamento da morte da própria esposa Viviane Monteiro, de 35 anos de idade Crime que aconteceu no domingo 6 de agosto Em Biguassu, na Grande Florianópolis De acordo com informações da polícia Ele deve ser indiciado por crime de homicídio Com a qualificadora de feminicídio Que é quando a mulher é assassinada Em decorrência de violência doméstica Ou ainda de discriminação de gênero Ele aguardava em liberdade Após ter se entregado à autoridade policial E confessado que matou a esposa Inclusive com palavras dele Dizendo que o que fez não teve justificativa Lembrando o caso O crime aconteceu no dia 6 de agosto Em Biguassu, na Grande Florianópolis O Isaac e a Viviane Estavam na casa de um vizinho Durante a noite de sábado E a madrugada de domingo Nesse momento estava tudo bem Mas quando chegaram em casa Depois da festa Houve uma discussão entre os dois Por motivo de ciúme E o Isaac, que estava sob efeito de bebida alcoólica Desferiu vários golpes de faca Esfaqueou a mulher várias vezes Com uma faca de 30 centímetros Informações dão conta de que Uma das filhas Filha de Viviane, de 15 anos de idade Presenciou a morte da mãe E uma menina de 3 anos de idade Filha do casal Não presenciou a morte Mas encontrou a mãe morta Inclusive as meninas tiveram atendimento Do conselho tutelar E estão na casa de uma vizinha E você falou que Me reportou, cedo Eu smile